Um minutinho da Associação do Pernambuco, dizendo que nós estamos vivendo este jantar muito convivo, logo a noite vamos ter as castanhas. Não sei que hoje este jogo não é, mas não sei que hoje este jogo não é, mas não vai dizer boa noite. Estamos estar para a castanha, já vamos ter as minhas 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 convivias. Logo a noite vai ter as castanhas. Logo a noite, eu só vou dançar, vamos ter castanhas aqui, o que nós vamos chamar. O ambiente está muito agradável, muito pequeno, está muito bom. Obrigado a noite. Vamos continuar por aqui a jantar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos continuar aqui neste jantar da Associação. Logo a noite vamos ali para a sede da Associação Comer as Castanhas e eu sou Martinho deste ano da Associação. Nunca deixe sair a TV Balzende, a Associação Paraná.